De papinho comigo ele veio Tô sem freio, quero curtir a vida Na maconha eu rebola e desço Em brazo no baile das casinhas Paredão no tolo, copo tá na mão A balinha deixou meu drink colorido No bonde das mina que da condição Está no peão É só com os envolvidos É só com os envolvidos É só com os envolvidos É que eu gosto dos envolvidos Gosto de correr perigo Avisa lá Que eu tô sem freio, sem juízo É que eu gosto dos envolvidos Gosto de correr perigo Avisa lá Que eu tô sem freio, sem juízo É que eu gosto dos envolvidos Gosto de correr perigo Avisa lá Que eu tô sem freio, sem juízo É que eu gosto dos envolvidos Gosto de correr perigo Avisa lá que eu tô sem freio, sem juízo De papinho comigo ele veio, tô sem freio, quero curtir a vida Na maconha eu rebolo e desço, em brazo no baile das casinhas A parede eu não tolho, o corpo tá na mão, a balinha deixou meu drink colorido No bonde das meninas que a condição está no peão É só com os envolvidos É que eu gosto dos envolvidos, gosto de correr perigo Avisa lá que eu tô sem freio, sem juízo É que eu gosto dos envolvidos, gosto de correr perigo Avisa lá que eu tô sem freio, sem juízo É que eu gosto dos envolvidos, gosto de correr perigo Avisa lá que eu tô sem freio, sem juízo É que eu gosto dos envolvidos, gosto de correr perigo Avisa lá que eu tô sem freio, sem juízo Avisa lá que eu tô sem freio, sem juízo Avisa lá que eu tô sem freio, sem juízo Avisa lá que eu tô sem freio, sem juízo Avisa lá que eu tô sem freio, sem juízo